No Friburguense Atlético Clube há vários jogadores que estão na equipe há muitos anos. E o veterano Sérgio Gomes é um deles. Aos 38 anos de idade, o Capixaba completa agora 14 anos de clube. E a história dele que nós vamos conhecer um pouquinho hoje. Vamos lá? Sérgio Gomes é nascido no Espírito Santo. Passou por clubes como Vitória, Rio Branco, Botafogo, Havaí, Ceará, entre muitos outros. Mas ele nem imaginava que um dia estaria nos gramados. Com 17 anos para 18 eu tive uma peneira lá no... Eu sou Capixaba, né? Aí o pessoal do Vitória foi ver um jogo amador. Eu participava de um time amador lá e me convidaram a fazer um teste. Eu fui duas vezes no teste. Aí depois não queria mesmo ser jogador de futebol. Aí na terceira vez, aí já estava com 19 anos, aí eles me levaram a fazer um finalzinho de campeonato de júnior. Foi aí que aconteceu essa história, essa trajetória toda. Estou até aí como jogador. Sérgio, vamos falar de planos futuros. Você pretende ainda continuar muito tempo nos gramados, jogando ou atuando em alguma outra área? Não, não. Eu tenho muito pé no chão através disso aí. Enquanto eu estiver rendendo dentro de campo, podendo ajudar o clube, podendo ajudar meus companheiros, eu vou continuar jogando. Mas tudo tem um fim, né? Não tem jeito. E esse fim a gente está perto. Vamos ver aí, um decorrer depois desse carioca aí, como é que eu vou estar fisicamente. Se eu estiver conseguindo acompanhar o ritmo deles, então eu posso ficar para um, dois anos aí. Mas nada mais do que isso. E março é o mês de aniversário do Serjão. E é claro que a equipe do Friburguense não deixaria essa data passar em branco. Nos últimos 15 anos aí, eu participei de todos os aniversários dele, né? Então, é, espero mais uma vez estar junto com ele. E parabéns mesmo, irmão. Tudo de bom. Parabéns, felicidades aí. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde aí. Que possamos jogar juntos aí mais uns 10 anos aí, irmão. Sérgio, feliz aniversário, muita saúde. Que você ainda continue jogando aí para o Friburguense aí. Mais uns 10 anos aí, eu sei que você consegue, tem força para isso. Que você seja feliz aqui no Friburguense.